O Mype Cards é o site onde você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon e outros card games. E a cada R$ 50 em compras, você ganha um cupom para concorrer R$ 1.000 de créditos todo mês. Se você usar o cupom ZUBA5, você dobra suas chances de ganhar e pode ganhar desconto. Acesse o link na descrição e saiba mais. Oi, eu sou o Zuby e hoje trago para vocês aqui mais um vídeo, dessa vez pegando um card aqui que quase ninguém usa no Master Duo para montar o deck. Hoje o Dragão Yamata, que é um monstro espírito, uma mecânica meio que esquecida do jogo, mas esse cara tem um efeito muito interessante. Ele não pode ser invocado por especial, igual todo espírito, e ele é devolvido para a mão na fase final do turno em que ele é invocado por invocação normal virado. Mas quando ele inflige dano de batalha ao seu oponente, você compra até ter 5 cartas na mão. Um efeito muito forte, um efeito muito interessante. Antidragão Yamato Dragão de 5 cabeças aí da mitologia japonesa, cheio de representações, mas é um monstro praticamente inútil no jogo, né? A não ser que você esteja jogando com esse deck aqui, que é o deck que eu vou te apresentar nesse vídeo, que é aqui o Kashitira. O Kashitira é um deck aí que interage com o nível 7, eu já trouxe vídeo aqui no canal, e um meio de fazer a invocação normal de nível 7 sem tributo, é aqui pela Nascimento Kashitira, que te permite invocar monstros de nível 7 sem tributo. Por coincidência, o Dragão Yamato é de nível 7, então você pode invocar ele pelo efeito da Nascimento Kashitira, e você tem os outros Kashitira para te apoiar aí, enquanto você coloca o Dragão Yamato na mesa, né? Esse aqui é o deck muito interessante. Outras cartas de destaque aqui, temos o Mundo Pequeno, que pode adicionar aqui o Dragão Yamato para a mão, né? Além de ser de nível 7, a única semelhança que ele tem com a maioria dos Kashitira, ele também é do Atributo Fogo, e é uma semelhança aqui com o Rise Heart, então dá para você buscar ele facilmente nesse deck aqui, o Dragão Yamato, né? Três cópias aqui da Mundo Pequeno. Duas techs interessantes para esse deck aqui, que eu estou gostando muito nesse formato, é a Mudança de Opinião, que é a Troca de Corações, você toma controle do monstro do oponente ali e faz seu jogo, e aqui a Livro da Lua, além de interação contra o oponente, é uma proteção para o nosso combo aí, é uma carta muito interessante também, está valendo muito a pena usar a Livro da Lua, estou usando duas cópias. Então, o que vocês podem ver aí é o padrão de Kashitira, né? As cartas de Kashitira, a única diferença é o Dragão Yamato, que é um pouco meme, mas é muito divertido quando ele funciona, né? Lembrando que tem outras versões melhores, né? Tem Kashitira Punk, tem o Kashitira Floodgates, que você pode usar melhor com os Kashitira enquanto não chegam as cartas novas, mas se você estiver aí querendo experimentar algo diferente, o Dragão Yamato é um card bem interessante. Nesta deck é a mesma coisa também dos decks de Kashitira padrão. Destaque aqui para o Armado Negro, que tem sido muito bom nesses decks, né? O efeito dele não é uma vez por turno, então você destrói duas cartas no campo ali quando você invoca ele, o que é muito forte, e também aqui o Esmaga Montanha, que é ótimo para fazer o Zeus, né? Já que o monstro que ele destrói em batalha, você pode associar nele, então você faz um Zeus ainda maior quando você usa aqui o Esmaga Montanha. Vou mostrar para vocês como funciona, o foco do deck é o Dragão Yamato, mas a gente tem outros recursos para vencer, principalmente mudança de opinião, que me deu muitas, muitas vitórias mesmo. Vamos lá para vocês verem como o deck funciona. Então estamos aqui, galera, no primeiro replay, vou mostrar alguns a mais para vocês verem que realmente o deck funciona, é um deck muito divertido. Como eu falei, pode não ser a melhor versão do Kashitira, mas quando pega é muito engraçado o efeito aqui do nosso serpente, né? Do Dragão Yamato. Aqui o oponente começou, já dei Ash ali para tentar impedir ele e conseguir, ele ativou ali a vendedor de brinquedos, mas acho que não vai fazer mais nada. Não, e aqui a gente começa a jogar. Mundo Pequeno na mão nos dá acesso ao Dragão Yamato. Vamos ativar Mundo Pequeno ali, bane dois monstros, pegar o Dragão Yamato, né? A única semelhança entre eles é o nível 7, o Ogro busca a armadilha normal do Dragão Yamato, vou invocar aqui também o acessionado. Ativei, esqueci de baixar a armadilha, mas aqui eu comprei 4 cartas nesse efeito, né? Bati com o Ogro, banei a carta do topo do deck, bati, bati e ainda fiz todo o combo do Kashitira e ainda sobrei com 5 cartas na mão, né? Para fazer mais combos ainda. Dei ali o Raiz e Heart, vou banir ali o Fenri, vou banir uma zona dele, vou colocar uma zona dele e vou trazer aqui o Kashitira Unicorn, né? Ah, o Bani foi o Unicorn, mas tá tranquilo, Diabolos é feita e eu vou jogando de Kashitira, né? Enquanto eu vou fazendo os combos ali, né? Enquanto eu comprei 5 cartas, ainda jogo de Kashitira normalmente. Passei uma vez para o Plonente, vou trazer aqui pelo efeito da armadilha da mão e vou trazer um do deck pelo efeito do Shangriira, destruiu minhas magias e armadilha, mas tudo bem. Agora eu vou trigar todos os efeitos aqui, né? Porque ele ativou um efeito de monstro. Iria banir o monstro dele e locar ainda 3 zonas aí pelos 3 efeitos, né? Mas eu acho que ele vai desistir agora. É, ele desistiu. Mas aí, como vocês podem ver, quando o Dragão Yamata pega, você compra muita carta. Então aqui mais um replay para vocês verem como o Dragão Yamata funciona, né? É um deck aí que funciona realmente. Depois eu vou mostrar o replay usando a mudança de opinião e o livro que também me ajudaram muito e muitas vezes aí. Aqui é essa mão que veio até interessante, né? Veio o Dragão Yamata. O oponente começou ali com o Castor Ágil. Aqui eu dei Ashe porque eu imaginei que o deck está bem complicado agora. Ele tem só um jato e 2 cópias do Blue, né? A galera ainda não adicionou mais os outros sprites, né? Então eu resolvi arriscar aqui só para testar, né? Porque é 1 jato e 2 Blue. Não é o correto a se fazer, mas eu resolvi fazer isso aqui para testar o quão está saindo na mão os 2 Blue e o jato, né? Aí ficou bem ruim para ele. Eu dei Ashe e ele parou. Então é porque está bem ruim mesmo de jogar com o sprite ali, né? Você tem que combinar com outra coisa. Ele deu um maxi, mas aí tudo bem, né? Eu não importo com essa maxi. Eu estava usando um Protoss ali, né? Ah, o Sprite Nemesis. Aí eu fui banir o Protoss. Peguei ali a preparação. Vou dar normal. Você viu que eu baixei todas as minhas cartas? Por quê? Porque eu quero comprar 5 pelo efeito do Dragão Yamata. Na hora que ele viu que eu comprei 5, ele desistiu. Agora aqui é uma partida um pouco mais longa para vocês verem as interações do deck, né? Fora o Dragão Yamata, ainda tem outras cartas. Como eu falei, mudança de opinião está sendo muito forte. Tem várias cartas que podem ajudar aí nas batalhas, né? Aqui nossa mão veio interessante. Ele está aqui mais uma vez, né? O Dragão Yamata contra um Hiro, né? Já deu ali a spell, o herói vive. Já buscou ali mudar a máscara. Nós não se importamos com o Dark Clown nesse deck, né? Ele fez ali fusão do Nilce. Mandou ali o Zelador cruzar para o cemitério. Vai comprar duas cartas, devolver uma. Então ele fez um campinho interessante com a mudança aqui, né? Com a mudar a máscara aqui, né? Então eu resolvi jogar de cast e tiro primeiro. Ele já deu mudar a máscara, como eu falei, a gente não se importa com o Dark Clown. Vou dar Khaled ali na névoa sombria. Unicórnio é feito, vou banir uma carta dele. O Unicórnio, vou buscar alguma magia, ele negou. Vou dar TTT para roubar um monstro e vou dar mudança de opinião para roubar outro monstro. Então eu roubei dois monstros dele ali numa jogada. Esse monstro não é destruído, né? Então eu não vou fazer nada, mas ele adicionou e eu vou banir uma pelo efeito do Lei Obscura. Então como ele não é destruído, eu não vou fazer nada. Mas eu vou usar o monstro dele para fazer o número, o grande olho. Vou roubar o monstro dele, vou tributar os dois, fazer o Ogro Cachitira aqui. E aí eu faço o Shangri-Ira, né? Que o Nils também é de nível 7. Aí aqui eu limpei a mesa dele e ainda passei com o meu monstro tranquilamente aqui. Shangri-Ira efeito. Ele deu Ashe, aí eu já fiquei um pouco triste, né? Aí ele poderia avançar. Fusão Miraculosa ali na mão. Despertar seu herói muito boa, né? Aqui eu só queria passar raiva nele, né? Que eu sei que ele pode atacar todas as vezes que ele quiser a monstros. Mas aí ele destruiu. Como o monstro tem zero de ataque, eu não tomo nenhum burn pelo efeito do Desperte Seu Herói. Aqui vem ruim, né? Isso aqui pode acontecer. Eu já quis mostrar esse replay para vocês verem. Jogar com o Brick pode acontecer o Brick, né? O deck já é o Brick, mas o efeito dele é muito divertido. E se você consegue segurar o jogo aí, ó, você avança seu jogo muito bem, né? Dei aqui o efeito do Unicórnio. Vou buscar aqui a Nascimento Kashitira. Nascimento Kashitira eu vou dar normal ali do Dragão Yamata. Vou trazer ele de volta. Aqui o Dragão Negro, como eu falei, muito bom, né? Destruir o monstro dele. E se tivesse outro monstro, eu poderia destruir também. Dragão Negro muito bom mesmo. Agora aqui contra um Labrinto, né? O Labrinto sempre é um deck ali difícil de lidar. Mas aqui a gente joga muito bem em volta com as interações que os Kashitira permitem, né? Os Kashitiras permitem muitas interações interessantes. E a mudança de opinião foi muito, muito boa mesmo. Aí eu dei Maxi. Maxi ali logo na Standby, né? Para pegar algum Kashitira, mas não era Kashitira. Então só gastei essa Maxi. A maioria das vezes não vale a pena fazer isso. Então é melhor esperar a primeira suma mesmo. Ele deu um Imperman nisso aqui, mas eu já estava com a Nascimento na mão. Mas eu ainda não tinha nenhum. Dei Ash ali na Boas Vindas, né? E ele tinha Grandes Boas Vindas, mas Grandes Boas Vindas não me importam muito. Só que ele destruiu o meu Spell, que é meio triste, né? Aí eu busquei o Rise Heart. Ele vai entrar por especial. Vou banir alguma carta ali. Banir o Ogro. Aí eu tenho dois Rank 7. Primeiro eu vou bater, né? Para dar um dano maior. E agora eu vou fazer o Shangriera, né? Fiz o Shangriera, deixei ele na zona extra e tentar segurar o jogo com isso aqui, né? Mas sobreviver a um Labrinto é muito bom, né? Eu invoquei aqui o Fenri. Ele vai buscar o Kukológico. Eu achei que ele tinha, então eu já bani o campo ali para impedir que ele destruísse alguma coisa. Essa carta aqui permite que ele embaralhe duas Labrintas e sete duas Armadilhas não Labrintas. Essa carta é interessante. Ele deu o Kukológico. Então ele pode ativar ali a Punição Dogmática nesse turno. Ativou, mas não tem nada para destruir isso aqui, né? Efeito do Shangriera. Agora sim ele pode banir, né? Não pode destruir, mas pode banir. Vai banir os dois, mas aí liberou o campo. Eu trouxe aqui o Unicórnio, né? O Unicórnio vai buscar Spell. Banir ainda o Anjo do Caos dele, que é perigoso. Nascimento com a Chitira. Dei normal do Ogro. Beleza. Trouxe aqui o Fenri de volta e ainda vou pegar o monstro dele para mim. Eu adicionei aqui o Caos e Tira. Dei o Heise Harch aqui. Eu também não precisava fazer isso, né? E vou roubar o monstro dele para mim. Aí com aqui é só atacar. Ele deu boas-vindas. Mas aí não importa. Eu vou atacar com o Fenri e vou banir o monstro dele, né? É quando os Caos e Tira atacam ou quando o oponente ativa efeito que eles fazem os efeitos dele. E para fechar aqui, né? Para não ficar muitos replays aqui. Como o Livro da Lua pode ser importante também. Principalmente numa Mirror Match, né? Então aqui o Livro da Lua e a mudança de opinião. Essa combinação aqui é muito boa. O Dragão e a Mata também veio. O oponente está de Cachitira. Ele ativou ali, né? A Fissura. Eu já dei Maxi porque a Maxi tem que ser enviada para o cemitério, né? Então você tem que dar em resposta a Fissura. Já dei a Maxi. Comprei uma carta. Era um Cachitira. Ele vai tentar buscar com o Unicorn, mas eu não vou deixar, né? Vou negar com o Unicorn ali. E eu acho que aqui ele vai parar o jogo dele, né? Ele não tem mais nenhum Extender na mão. Isso mesmo. E agora aqui, se eu comprar um Cachitira, eu vou ficar muito bem. Eu comprei o Rise Heart. Não é tão bom. Mas aqui eu dei mudança de opinião. Peguei o monstro dele. Vou dar o efeito do monstro dele. Ele vai dar em Permanence. Eu vou dar em Chain. O Livro da Lua para ser tal monstro. E aí ele ficou bem triste, né? Porque eu ia buscar Spell. Ia dar normal do Dragão Yamata. Ia atacar. Ia comprar 5 cartas. Mas aí ele desistiu da partida. Então o Livro da Lua pode ser uma carta muito interessante aí para os seus decks também. Então é isso aí, galera. Esse é o deck focado aqui no Dragão Yamata. Claro que tem outras cartas melhores para você usar no Cachitira. Mas usar o Dragão Yamata é muito divertido mesmo. Eu recomendo, principalmente se você estiver ali no Ouro, no Platina. Que você vai se dar muito bem. Porque os Cachitira é um deck muito forte. Ainda falta muita coisa para vir. E é um deck aqui que quanto mais cartas você compra, mais engraçado fica a cara do oponente. E aqui, também mudança de opinião. Recomendo uma carta que está sendo muito boa. E Livro da Lua é uma carta barata. E futuramente, cada vez mais, vai ficar mais interessante para você. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei e compartilha com seus amigos e grupos. Se você quiser e puder, vire membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos.